TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Bruxado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Bruxado. Vá conferir. Na sua TV Cidade 10 Livramento, você passa a acompanhar Só para Elas. Bem-vindos à TV Cidade 10, nesse nosso programa Só para Elas. Nós, com esse programa, pensamos em trazer o universo feminino. Todas as coisas que fazem com que a mulher vá conquistando, vá conquistando espaços, vá entrando cada vez mais no mercado de trabalho, ou melhorando a sua qualidade de vida, fazendo com que nós possamos ser a nossa essência. E nada melhor que isso, estarmos aqui no Centro Ine Yoga, com a Jaqueline, que é a nossa amiga, que durante uma vida inteira adotou como filosofia de vida o yoga. Oi, Jaque. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Bia. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa oportunidade de participar de um programa dedicado para elas. Estou aqui para a gente ter um bate-papo, uma conversa. Pois assim, fazem mais de 30 anos que eu vivo aqui em Vibramenta e sempre vejo a Jaque se aperfeiçoando, fazendo cursos, dando aula de yoga. Há quanto tempo o yoga está na sua vida? O yoga está na minha vida há muito tempo. Eu comecei a praticar o yoga aos 16 anos, hoje eu tenho 56 anos. E o que eu posso te dizer é que ele, mais do que uma prática de ensino, ele é uma filosofia de vida, um modo de vida. É verdade. Eu noto também, Jaque, mais mulheres buscam fazer yoga. Aqui nós somos vizinhas, então sempre vejo muitas mulheres vindo aqui. Tu também tens essa noção de que muito mais mulheres procuram o yoga do que homens? Sim. Eu acredito que isso esteja justamente ligado ao tema que a gente vem conversando, que é sobre o feminino, da descoberta da mulher de si mesma, a mulher em busca de si mesma. A mulher vem passando por um processo onde ela está reencontrando a sua essência. E eu acho que nisso o yoga pode contribuir, e muito. Porque o yoga nos remete justamente a isso, ao nosso interior, ao reconhecimento de quem realmente somos. E eu acho que, nesse sentido, ele ajuda muito a mulher encontrar. Por isso que eu vejo que mais mulheres estão buscando o yoga neste momento. Nós estávamos conversando, antes de começar o programa, nós falávamos, tu falaste a respeito dessa questão do mundo, da evolução do mundo, dentro dessa questão de ter o masculino e o feminino. Essa polaridade. Fala um pouquinho sobre isso, eu achei tão interessante quando tu falaste. E eu acho que o yoga traz essa tomada de consciência sobre esse aspecto, né? Sim, sim. O que a gente aprende no yoga é que o universo, ele é polarizado. Então existe o claro, o escuro, o dia, a noite, o bom, o ruim. Existe o homem e a mulher. Então, dentro desse processo, a mulher, ela vem sendo, vamos dizer assim, ela vem como que resgatando o seu verdadeiro lugar. Todo mundo sabe que a gente vive num sistema patriarcal, onde a mulher, até certo ponto, foi negligenciada ou colocada como a segunda de uma dupla que não tem primeiro nem segundo. E sim, tem uma complementariedade. Então eu vejo que a mulher busca hoje isso, esse sentido, o sentido do seu lugar como um complemento. Já aconteceu, né? Da mulher querer se igualar ao homem, ou seja, com as qualidades masculinas. E eu vejo que hoje ela está percebendo que as qualidades que ela tem que resgatar são as femininas. Então, nesse sentido, o homem é a ação, é a competitividade, é a ordem. O que a mulher é? Ela é o compartilhar, o perceber, o dar. Então, se houver esse equilíbrio, acredito que o mundo pode ser um pouco melhor. E a mulher pode recuperar o seu verdadeiro lugar no contexto como mulher. É isso que tu fala, é muito interessante. Porque há um tempo atrás, no mercado de trabalho, a mulher, quando ela era reconhecida como uma ótima profissional, as pessoas diziam assim, ela é um homem para trabalhar. Então, até é engraçado. Porque nas empresas, então, essa questão do sentir que é da mulher, da intuição que é da mulher, era abafado. Sim. Então, a mulher tinha que ser, justamente isso que tu disseste, o agir. Sim. Então, ela tinha que abafar todas as qualidades enquanto mulher e apresentar no mercado de trabalho uma mulher que fosse retirada tudo isso que é da sua essência. Eu queria te perguntar, em que que o yoga pode contribuir para que essa mulher possa entrar na sua íntegra, né? Como complementariedade mesmo a esse lado paternal, né? Seja a mãe. Como é que a gente pode, em que que o yoga pode contribuir para que isso aconteça? Eu acredito que o yoga pode ajudar a mulher a se reconhecer. Que beleza. A saber quem ela realmente é. E dessa forma, ajuda para que ela possa, então, se colocar dentro daquilo que ela é. Não dentro de um sistema que já vem caminhando para a mudança. A gente está vendo que o sistema está indo para um lugar onde a mulher vem crescendo, ela vem recuperando o seu lugar. E vamos torcer para que daqui a pouco reine o equilíbrio. Eu acredito até que já está acontecendo, porque, por exemplo, na questão da minha área, que é o RH, que justamente a gente trabalha com os seres humanos, né? Já está havendo a necessidade de a gente trazer esse feminino para dentro das empresas, né? Sim, sim. E eu acredito que com o yoga é possível a pessoa se reencontrar, tanto assim, corpo, mente. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre isso. Corpo, mente e espírito. A gente é. Corpo, mente e espírito. Normalmente, a gente está acostumado a valorizar o corpo. Então, a gente pensa que é o corpo. E agora a mente. Mas a gente ainda esqueceu do espírito. Então, quando essa trilogia é cultivada, a pessoa humana, tanto a mulher quanto o homem, se tornam íntegras. Então, nesse sentido, o yoga ajuda. Ajuda a que cada pessoa se encontre dentro daquilo que ela realmente é. Então, assim, vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco voltaremos com o só para ela. Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Bruxado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Bruxado. Vá conferir. Estamos de volta com o programa Só para Ela. Jaque, nós estávamos conversando e tu me disseste que existe um curso. Um curso que se chama O Eterno Feminino, que é um resgate do feminino. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Bom, esse trabalho é um trabalho que foi elaborado, que foi percebido pela minha professora de yoga, a professora Maria Zanifoni, e que ela vem fazendo esse trabalho, divulgando esse trabalho pelo mundo, um trabalho de cura do feminino. Por que cura? Cura porque, nesse desenvolver das coisas, a mulher vem sofrendo as consequências de um sistema que sempre coloca ela num segundo plano. Isso traz, em cada fase da vida da mulher, consequências. Sequências que, às vezes, vão se tornando crônicas, até se tornarem problemas e acabam atrapalhando o desenvolvimento integral da mulher. Então, esse trabalho tem como finalidade resgatar cada fase da vida da mulher. Isso tem relação com os ciclos hormonais que a gente conversou. Perfeito. Então, se faz um trabalho que chama As Quatro Fases da Deusa, onde a gente trabalha, primeiro a nossa menina, depois a nossa donzela, depois a nossa mãe e depois a anciã sábia, que seria a velha. Então, a gente redesprograma, se é que posso dizer assim, a gente programa de novo a nossa infância. O que na nossa infância foi traumatizante, em termos de feminino, a gente ressignifica. E, assim, em cada fase, a gente vai ressignificando todas as fases. Até o ponto... E isso pode ser feito em qualquer idade, em qualquer mulher. Por quê? As fases que ela já viveu, ela ressignifica. E as que ela não viveu, ela já se prepara. Então, a ideia é isso. É trazer a cura para a mulher, para que ela possa viver, realmente, a integridade interna dela como mulher. E na questão hormonal, isso tem... Que aspecto que seria... Como é que você vê esse aspecto hormonal? É, tu pode ver, né? A menstruação é um tabu. É verdade. Quantas de nós sofreram com a história da menstruação? Então, essa é a primeira manifestação do hormônio e é visto desse jeito. Quantas vezes a gente... Quantas meninas, né? De que forma passaram isso? Como é que isso é visto na nossa cultura? Que crenças que tem... Que crenças se tem sobre isso? Outra crença, o parto. É verdade. O parto, meu Deus. Aí já teríamos muito para conversar. E outro? A menopausa. Outra também. Então, se conversa, se aprende, se vivencia e se cura. Se ressignifica todas essas fases que são sagradas. São sagradas porque o feminino é sagrado. Então, a gente resgata isso. Resgata o sagrado de ser mulher. Sem as quais a humanidade voltaria aqui. Exatamente. A doadora da vida. É isso mesmo. Assim, eu gostaria também que tu falasse como é que é o teu sistema de trabalho. Como é que tu trabalhas? Sim. Eu trabalho, eu tenho aqui o centro. A gente está aqui no centro de yoga. Aqui eu ministro as aulas de yoga. E eu trabalho também fora daqui. Eu trabalho em empresas. Eu trabalho em grupos. Em grupos familiares. Eu trabalho com pessoas individualmente. É, a pessoa liga e contrata meus serviços. E eu levo o yoga aonde a pessoa está. Ou a pessoa vem se ela quer. Ou eu levo o meu trabalho aonde a pessoa está. Olha, muito bom a gente saber isso. E assim, por exemplo, se uma pessoa quiser vir aqui e participar de algum grupo. Como é que ela faria? Certo. Aqui o nosso endereço é o Andradas 375, né? No nosso primeiro andar. Sim, no nosso primeiro andar. Ou pode me encontrar por um telefone 3242 ou 1105. E esses grupos acontecem em que dias? Todos os dias, em horários alternados. Eu tenho um horário de manhã, um horário à tarde e outro à noite. Certo. Eu quero te agradecer essa oportunidade de poder trazer para as mulheres dentro desse programa só para elas, né? Alternativas, questões que fazem com que nós possamos viver melhor, que tragam qualidade de vida. Porque é interessante, várias coisas podem nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, a poder, assim, olhar para nós mesmos, termos a consciência de quem nós somos, de onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Eu quero agradecer aos telespectadores, dizer que aceitamos sugestões de todos no Face, justamente estando dentro da internet por isso, pela facilidade. Agradecemos, então, mais um programa só para elas, na TV Cidade Bé, valorizando-se a nós. Obrigada. Gente e Gestão Gente e Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Bruxado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente e Gestão com Bia Bruxado Vá conferir. TV Cidade 10 Aproximando e compartilhando com você Bons momentos www.tvcidadedez.com.br Bons momentos Aproximando e compartilhando com você Obrigado.